Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco diferente dos anteriores, porque não tem tanta coisa pra gente falar, mas eu vou trazer algumas discussões que eu acho muito importantes pra vocês, principalmente em relação à maneira como Hanyu no Yashahime tá trabalhando o anime e como nós estamos lidando com esse anime também. Então, antes de você me crucificar por qualquer coisa, assiste o vídeo até o final pra ter certeza que você vai entender o que eu vou dizer aqui. Olá, meus queridos, eu sou a Avlon das Páginas Avlon Geek, e hoje eu vou ter uma conversinha um pouco mais séria com vocês referente ao episódio número 6 de Hanyu no Yashahime. Mas desde já eu vou pedir pra vocês, pra quem tá acompanhando as minhas análises, pra deixar o like nesse vídeo. Lembrando que a gente tem uma meta de likes pra bater pra continuar fazendo as análises dos próximos episódios. E não esquece de comentar o que você achou no final e também de compartilhar com seus amigos, compartilhar em grupos de Hanyu no Yashahime, de animes no geral, até porque a gente não fala só de Hanyu no Yashahime. Bom, antes de começar a falar sobre o que aconteceu no episódio em si, é importante dizer que esse episódio foi completamente baseado em um pequeno arco lá do mangá de Hanyu no Yashahime original, que acontece nos episódios 393 a 395. Esse pequeno arco, assim como vários outros arcos pequenos, não foram adaptados no anime de Hanyu no Yashahime, porque ele foi um arco final um pouco ruchado. Então muita coisa que aconteceu no mangá não aconteceu no anime de Kanketsuhen. Então eu achei interessante eles resgatarem isso, porém eu tenho as minhas críticas. Então vamos caminhar aqui junto com o episódio enquanto eu vou fazer algumas críticas, lembrando que eu não vou narrar absolutamente tudo que aconteceu no episódio. Eu gostei principalmente no começo, logo que o episódio se inicia, que a gente tem uma trilha sonora bem parecida com a trilha sonora do Inuyasha clássico. A gente já tinha uma ideia de que isso ia acontecer sim, logo quando começaram a anunciar as primeiras músicas das personagens principais. Então eu fiquei bem empolgado com isso. A gente vê que a Moroha tá com a cabeça de um yokai, passeando ali junto com a Toa e com a Setsuna em um vilarejo. E isso pra mim denota de que as três já são um grupo. Então a gente não precisa mais de muito mais desculpas, igual a gente viu no episódio passado, onde coincidentemente elas se encontraram ali no palácio do Jakutsu Maru. Então já tá fixado, elas vão trabalhar juntas atrás de yokais. Então eu fico bem feliz com isso. E esse episódio pra mim, ele mostrou muito mais uma interação entre as personagens, mostrou mais da personalidade delas, principalmente de como a Toa tem algumas dificuldades ainda, e ela ainda tá aprendendo a lidar com essa era que é tão diferente. E aí eu vou já antecipar algumas coisas que eu queria falar, porque ao meu ver, eles estão dando bastante destaque em como a Toa é inocente, em como ela é ingênua, em como ela não percebe alguns perigos daquela era feudal, e pra mim isso não é aleatório. Isso vai ter um motivo, inclusive eu vou tentar fazer um outro vídeo específico sobre isso, porque eu já tenho ali uma teoria do que vai acontecer em breve com a Toa, e que vai ser justamente consequência dessa ingenuidade dela. As três vão até aquele comércio onde a Moroha vende os ossos de yokais, e pedem por um trabalho que pague bem, né? Na verdade quem perde isso é a Moroha, e então o Gilbeia acaba direcionando elas pra uma situação numa montanha, onde as pessoas estão desaparecendo, e não estão dando mais notícias. Enquanto elas se dirigem pra lá, e o que é bem interessante é ver que elas estão em cima da bicicleta que a Moroha trouxe, a Moroha em pé, usando uma espécie de MP5, alguma coisa assim, ouvindo músicas, eu nem sei se esse tipo de eletrônico ainda existe, mas ela tá ouvindo música e cantando, o que é bem hilário, em cima daquela cestinha da bicicleta, a Toa está dirigindo, tá pedalando a bicicleta, e a Setsuna tá sentadinha atrás. Então é bem interessante, eu achei bem engraçado, porque obviamente uma referência à Gomi com a bicicleta dela, mas também tem a característica das três, as três ali em cima da bicicleta, a Moroha com todo aquele comportamento, como ela lida de forma diferente com a tecnologia que ela trouxe da era atual, coisa que a própria Gomi não fazia, ela tava habituada com tudo aquilo, lembrando que era um período diferente, a tecnologia então dentro da própria série já tá mais evoluída na era moderna, mas mesmo assim ela não tinha tanta necessidade de alguns artefatos e nada disso. E é logo que as três acabam vendo uma menina, e elas descobrem que essa menina tá ali com alguns problemas, e eu achei bem interessante aqui, que eu queria pontuar pra vocês, a maneira como a Moroha lida quando ela descobre que a menina está faminta. Ela diz algo no sentido de que, ah, mas se ela está com fome, ela deveria simplesmente roubar a comida, isso não é óbvio? Algo nesse sentido. E isso me fez pensar se essa não foi a infância da Moroha. Por ela ter provavelmente tido uma infância sozinha, e aqui pra mim tá mais do que claro, quando ela tinha fome ou alguma coisa, ela ia lá e ela tomava, nem que ela tivesse que roubar de alguém. Pode parecer uma frase engraçada, alguma coisa assim, mas ela revela um pouco de uma infância não tão fácil que a Moroha deve ter passado. E aí que as três acabam indo até o vilarejo, onde essa menina mora, e lá elas veem uma série de gatos e parece até a minha casa. Mas é bem interessante ver os gatos e à toa ela age toda feliz, como uma humana mesmo, né? Que, ah, os gatos bonitinhos, são legais, fofinhos, porém, tanto a Moroha e a Setsuna elas já estão mais alertas, e não pelo fato de serem gatos exclusivamente. Eu até esperava isso um pouco da Moroha, justamente porque as duas perceberam o cheiro de Okai. E aí ela se questionando por que a Toa não percebeu isso, e justamente porque ela não conhecia o cheiro de um Yokai daquela forma. Então isso reforça ainda mais que a Toa é inocente, e ela não está tão acostumada com cheiros de Yokais, essas coisas, então ela pode acabar não utilizando os instintos dela, os sentidos aprimorados dela, ao ponto de notar a presença de Yokais que possam estar tentando enganar ela, ou tentando se passar por um gatinho fofo. Isso é interessante porque, pra mim, isso vai ser utilizado novamente em futuros episódios. E quando eu falo pra vocês que, pra mim, o episódio foi justamente pra trabalhar a personalidade delas, o desenvolvimento delas, é porque a gente vê novamente, à toa, bancando a irmã mais velha pra essa garotinha do vilarejo. Então isso está sendo reforçado pra gente, pra gente começar a associar a personalidade delas. E por que eu falo que eu tenho uma crítica nesse episódio, eu tenho uma crítica ao próprio Renio, mas eu também tenho uma crítica a nós fãs, mas eu tenho certeza que muitos acabaram lidando de uma forma um pouco equivocada com a série. Por que eu estou falando isso? O que eu mais recebo de comentários aqui são pessoas falando que não aguentam mais não saber o que aconteceu com Ino Yasha, com a Gomi, que querem saber da Hink, que querem saber do Sashomaru. E eu entendo, porque a partir do momento em que a gente tem um anime que se propõe a ser uma, abre aspas, continuação, que ele vai contar, e eu ponho aspas nisso mesmo, tá? Mas que ele vai contar a história das filhas, das descendentes, dos protagonistas que a gente conhece, é natural que a gente queira entender o que aconteceu com eles depois daquele final que a gente teve. Essa minha crítica, pra nós fãs, é justamente porque nós não estamos assistindo Renio Noe Asha Rime. Nós estamos assistindo Renio Noe Asha Rime esperando ver um Ino Yasha 2. Esperando ver uma continuação de Ino Yasha. E a série nunca disse que isso ia acontecer. Pra quem acompanha o canal desde o começo, de quando começou a ser reveladas informações de Renio, sabe que eu já trouxe vídeos aqui dizendo, Gente, eles já disseram que a aparição de Ago, Mino Yasha, dos personagens clássicos, vai ser pontual. O foco é nas meninas. Então eu acho que quanto mais a gente trabalhar isso, e quanto mais cedo a gente aceitar isso, menos frustrados nós vamos nos sentir. Eu falo que isso é uma crítica pra mim também, porque eu também me peguei nessa. Pra quem acompanhou o meu Twitter de madrugada sabe que eu falei que eu não estava com tanta expectativa assim pra esse episódio, justamente porque eu sabia que não ia ter nada muito relevante. Pra mim, nas imagens da Prev, eu já estava óbvio que ia ser único e exclusivamente um episódio de batalha, meio filler, que não ia acrescentar muito pra trama mesmo. E me incomodou, inclusive, e aí vai a minha crítica pra série, mais uma vez a gente ter uma referência à série antiga. É legal a gente ter uma série de referências. A gente fica feliz. Isso faz com que os fãs mais velhos, né, que acompanharam Ino Yasha desde o começo, os mais saudosistas, gostem, se sintam abraçados por uma nostalgia. Porém, chega um momento, e isso não é só com o Renio, mas com vários outros animes que tentaram usar dessa ferramenta, que chega um momento em que se você se escora muito em nostalgia, isso cansa, porque você consegue perceber que se tirar a nostalgia, não sobra nada. Não tô dizendo que esse seja o caso de Renio, porque eu acho que Renio tá sabendo aproveitar muito bem o que ele tem de inédito, o que ele tem de novo. Então, o Kirin Maru, as quatro grandes ameaças, as personagens que têm ali a sua individualidade, por mais que elas tenham uma série de traços, né, de personagens antigos, cada uma tem uma individualidade, elas têm poderes diferentes. Então, isso eu acho incrível, tá? Eu acho que, realmente, Renio tem a sua identidade. Porém, eu tenho medo que ele se perca no meio de tantas referências pra agradar o público mais antigo. E por que eu falo de agradar o público mais antigo? Gente, sejamos honestos. Entre nós aqui. Se você pegasse Renio no Yasha Rim pra assistir sem ter assistido a Inuyasha, você acha que você iria entender alguma coisa? Pensando nos japoneses. Uma criança japonesa tá lá assistindo a televisão e, de repente, olha, começou a passar um anime novo. Você pega aquele primeiro episódio que já é um flashback de Inuyasha. Aí vem o segundo, terceiro episódio e você fica o tempo inteiro Inuyasha, Kikiyo, Seshomaru e você fala, meu Deus, quem são esses? Renio no Yasha Rim tá sendo trabalhado para os fãs mais antigos e não só para os mais novos. Os mais novos vão ter que acompanhar Inuyasha pra entender o que tá acontecendo, porque senão não dá. A gente que acompanha o Inuyasha não tá entendendo direito. Imagina quem nem isso tem de bagagem. Então, a minha crítica, Renio, nesse ponto, pra poder agradar o público, tá usando muita referência e o meu medo, de verdade, é que essa referência acabe se sobressaindo a identidade que o anime tem e que eu acho muito incrível. Eu gosto muito das personagens. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas eu acho que Renio tem a sua própria identidade pra poder explorar e ficar o tempo todo ali usando de nostalgia. E eu fico feliz, um pequeno adianto aqui do próximo episódio, mas eu fico feliz que, pelo menos pela prévia, parece que isso não vai acontecer no próximo. A gente vai ver. Mas, voltando aqui pra análise do episódio em si, porque a minha crítica continua em relação às referências. A gente vê que o trio vai até a montanha, acaba achando um templo budista ali, onde tem o Juan, que é provavelmente um antepassado de Julian, que é um cantor que a meia adora, e a gente tem ali à toa ficando bem empolgada com isso, e a Moro e a Setsuna fazendo algumas críticas. É legal ver essa interação, mas onde eu falo das referências. Esta mesma história já foi contada no mangá de Inuyasha, não adianta me dizer que foi ignorada, porque o próprio Miuga diz mais pra frente que o Inuyasha derrotou o yokai gato fantasma usando a tasaiga de escamas de dragão. Ou seja, aquela história existiu. Ela não foi animada, mas ela existiu, e o anime está seguindo também o mangá. E aí é tudo aquilo que devia estar bem evidente pra todo mundo, né? O monge diz que não sabe de nada, mas está cheio de yokais gatos, que na versão antiga de Inuyasha eram vários yokais, mas no aspecto de monjas. No local do Juan, a gente tinha uma monja, inclusive. Aqui eles mudaram, provavelmente, porque como eram três meninas, ficaria mais interessante colocar um monge pra dar um contraste. Mas é basicamente a mesma história. Eles vão dormir dentro do templo, e aí os yokais atacam eles. Eu achei interessante a Moroha fingindo que vai dormir, que está baixando a guarda pra criar uma armadilha pros yokais. Ela é bem inteligente, você vê. Deve ter uma certa experiência mesmo, como ali uma caçadora de recompensas. Ela pode parecer boba, mas ela não é. É tudo que a gente já conseguiu deduzir logo que a gente viu o monge, eu não sei vocês, mas talvez principalmente porque conforme as coisas iam acontecendo daquele tempo, eu falava, nossa, aí daqui a pouco o monge vai ter uma pata de gato dentro dele, porque ele está sendo possuído pelo espírito do gato. Porque é exatamente o que acontece no mangá. Então, me incomodou um pouco isso. Não foi só uma referência. É basicamente uma releitura de todo o arco dos capítulos 393 e 395. Sugiro pra vocês darem uma olhada. Procurem aí na internet, vocês acham, não precisa nem ser em português, mas só pra vocês verem as cenas, o desenho do mangá. É a história que a gente viu nesse episódio. A única coisa que muda é que ao invés de uma monja, a gente tem um monge. E ao invés de ter a teçaiga de escamas de dragão sendo utilizada pra absorver a energia sinistra e matar o yokai gato, a gente tem ali à toa mostrando que ela também pode absorver a energia sinistra dos adversários dela usando aquela espada de energia sinistra dela mesma. Então, eu achei isso bem interessante. Mas, no geral, pra mim, o episódio foi uma animação, uma readaptação do que o mangá trouxe no Yasha clássico. Então, eu não quero desanimar ninguém porque pra quem fala Ah, eu gostei muito do episódio de hoje, tava mais divertido que os outros que deixou a gente confuso e tudo mais, eu não tiro a razão de vocês. Muito provavelmente, a minha falta de empolgação com esse episódio e eu sinto muito se eu passar isso muito no vídeo porque eu não quero desanimar ninguém com o episódio de hoje, mas a minha falta de empolgação é porque eu literalmente já vi essa história. Eu já li ela no mangá anos atrás. Então, nada me surpreendeu. O que eu gostei de ver foram as coisas que as personagens novas conseguiram trazer. Então, eu gostei de ver, por exemplo, a maneira como a Moroha destrói a barreira com a flecha sagrada dela. Porque, no clássico, era o Inuyasha com a Tessaiga de espada vermelha. Eu gostei de ver à toa usando a espada dela em vez da Tessaiga de cama de dragão. Eu gostei de ver os golpes, a coriúra. Isso eu realmente gostei do episódio porque é o que tem de novo. O que é referência, que na verdade é mais do que referência, é uma animação de uma história pronta, não conseguiu me empolgar. Se alguém tinha dúvida que o Inuyasha ainda carrega a Tessaiga com ele, o Miuga deixou isso meio claro quando ele sugere como derrotar o Yokai Gato e a Moroha diz que elas não possuem essa espada. E, como eu já disse para vocês, a Towa consegue ali derrotar o Yokai Gato sem machucar o monge. A gente vê a ele uma hesitação dela porque ela não quer machucar o monge. E a Setsuna e a Moroha já ali meio conformadas, que se não dá para salvar ele então é melhor a gente matar ele junto. E isso é interessante para mostrar como o perfil delas vai se gerar um contraste para mostrar que a Setsuna adverte ela que a ingenuidade dela ainda vai colocá-la em problemas como eu disse que eu acho que vai acontecer no futuro mesmo. E o episódio é basicamente isso. Eu não tenho muita coisa para falar para vocês dessa análise. Me desculpa se essa análise ficou parecendo muito mais uma crítica mas eu acho que eu precisava falar isso com vocês. Isso vai provavelmente impedir que a gente se frustre mais em episódios futuros se a gente se desprender um pouco e não ficar esperando sempre ter novidades sobre os personagens antigos. E eu espero do fundo do coração que Ranio consiga trilhar o seu próprio caminho. Mas pessoal me digam a opinião de vocês sem deixar o like se vocês gostaram do vídeo quero saber a opinião de vocês mesmo por isso que eu peço para vocês comentarem mesmo que nem sempre eu consiga responder todos mas eu leio é sério eu leio tudo um grande abraço e até mais. Tchau 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 Tchau